Nos últimos dez anos, o Brasil realizou a maior contribuição da história do homem para o controle do aquecimento global. Se somarmos a redução de gases do efeito estufa, gerada por tecnologias limpas, não chega perto do resultado obtido com a redução do desmatamento na Amazônia. Na Amazônia, reduzimos o desmatamento de 27 mil quilômetros quadrados em 2004 para 4.500 quilômetros quadrados em 2012. Mas a questão agora é o futuro. A Amazônia não vai ser preservada através do isolamento e da pobreza. A gente está numa transição, porque o que aconteceu? O desmatamento caiu, caiu quase 80%. E isso fez com que as emissões de gases do efeito estufa da Amazônia e do Brasil caíssem. Mas não houve uma transformação econômica. Então, será importante que a economia melhore para que esse ganho na redução do desmatamento seja sustentável. E é por isso que o desmatamento voltou a subir nos últimos dois anos. 2 mil árvores por minuto é o que desmatam na Amazônia nos últimos 40 anos, em média. É um holocausto tecnológico, porque cada ser que é destruído lá é uma fonte de tecnologia incompreensível. E a gente transforma ela em gás. E depois planta pasto ali e pata de boi, para a gente comer carne. Essa é a realidade da floresta amazônica. Hoje, nossa grande esperança de salvar a imensa floresta está na capacidade das populações tradicionais de entender e defender nosso maior patrimônio. Tantos projetos que estão vindo para o nosso lado, com isso a gente se preocupa muito. Nós, mundurucu, a gente não quer perder a floresta. Os peixes vão perder essas árvores, porque essas árvores vão secar. Então, a nossa luta, ela não vai ser fácil para o governo também. É possível que sejam essas pessoas, esses povos, essas culturas, que sejam, na verdade, o nosso futuro, e não o nosso passado. Que sejam eles que tenham algo a nos ensinar, e não nós. Algo a ensinar a eles, como nós nos vangloriamos tão frequentemente. Para manter a floresta em pé, é preciso desenvolver uma economia de base florestal. Por outro lado, temos que saber usar as terras já desmatadas. A rede de sementes do Xingu, em Mato Grosso, conecta de índios a fazendeiros, tendo comercializado 15 toneladas de sementes em 2013. Esses coletores, indígenas e não indígenas, começaram a coletar essas sementes, sendo reconhecidos por algo que antes eles não eram reconhecidos. E essas sementes começaram a ir para o plantio dessas áreas, que até então era inimaginável que isso poderia acontecer numa região onde o agronegócio impera. O interesse para a gente tirar a semente aqui é porque, na época, nós não tínhamos renda nenhuma aqui. Então, eu consigo tirar uma parte da complementação da minha renda na casa, eu junto com a minha família, tirando algumas sementes. E estou contribuindo com a questão ambiental, que hoje é uma grande porta a nível mundial. Se uma espécie da flora amazônica, a seringueira, movimentou a economia brasileira por mais de meio século, o que podemos esperar dessa floresta tão pouco conhecida? Se na floresta tem 6.500 espécies de árvore, milhões de espécies de inseto, vai saber quanto de micróbios? A gente não tem nem noção, é um cosmos de complexidade. A gente sabe muito pouco ainda. Apesar de ter já esse conhecimento, é nada, é a pontinha do iceberg em relação ao que tudo que a gente ainda precisa descobrir, de como funciona a floresta. A região norte inteira, ela possui quase 5.000 doutores. A USP tem quase 8.000 doutores. Uma única instituição do país tem mais doutores de uma região única no planeta. Então, a gente precisa melhorar isso. Avançar a ciência aqui na Amazônia e fixar a ciência aqui. E a gente precisa lutar para formar novos mestres, novos doutores, comprometidos com a região. O grande desafio é superar as ações de comando e controle. E, além disso, ir fazer investimentos robustos em desenvolvimento científico e tecnológico, que dialogue com o conhecimento tradicional da região. Investimento em produção sustentável, para dar escala às iniciativas dispersas que se tem hoje. Incentivo para a restauração florestal e infraestrutura adequada. E a garantia dos direitos territoriais das comunidades, que é um pressuposto básico para esse desenvolvimento sustentável. O processo da reserva extrativista foi a luta dos ribeirinhos, do Arapiuns e do Tapajós. Ela começou por causa de duas madeireiras que estavam atuando no rio Arapiuns e no rio Tapajós. Uma extração de madeira muito grande, desenfreada. E aí os comunitários começaram a ficar incomodados. A sociedade toda se reuniu para criar a reserva extrativista, que manteria a mata em pé, a floresta. Nós, os agricultores, os ribeirinhos mesmo, lutamos e tivemos o apoio do governo federal. A vitória foi boa, estamos vivendo em paz e tranquilos. As unidades de conservação da Amazônia foram um dos pilares da política que reduziu o desmatamento da região. As áreas protegidas abrigam biodiversidade e garantem serviços essenciais à humanidade. Água, solos, medicamentos e alimentos. O Brasil precisa retomar urgentemente a criação de unidades de conservação, a destinação de territórios quilombolas e a demarcação de terras indígenas. Ao destinar essas áreas, se tira elas do mercado e acaba com a expectativa de apropriação indevida que traz o desmatamento. Na Floresta Nacional do Tapajós, uma iniciativa pioneira começa a transformar as populações tradicionais em protagonistas do progresso social na região. Tanto é que hoje a gente é chamado de prefeitura aqui de Belterra, por causa dos benefícios que a gente gera para o plano dentro do município. Era muito diferente se você tivesse uma empresa que só uma pessoa se beneficiasse. Hoje não. A cooperativa é todos os comunitários da Floresta, na verdade, trabalhando junto, em prol de uma única finalidade, que é gerar benefícios, gerar renda para as comunidades. Você tem o plano de manejo que hoje nós estamos hoje, você tem o setor na amabelaria, tem o setor no madeireiro. Então todas as vertentes são da cooperativa. Assim, quando a gente não conhece a atividade, você vê um monte de madeira empiado no local, você vai dizer, pô, estão acabando com a Amazônia, né? Que é o que aparece muito nos jornais hoje. Então, na verdade, não é isso. Na verdade, o manejo florestal é um processo bem diferente, né? É um processo de preparação, na verdade. Gera conhecimento muito pra gente. Quanto de madeira eles tiram? Pra gente ter um comparativo, são mil hectares por ano, que equivale a 0,2% da área total da unidade de conservação. No ano passado, esse 0,2% movimentou 200 empregos, aproximadamente 6 milhões de reais. E os níveis de proteção, por incrível que pareça, quanto mais nós usamos a unidade, melhor os índices de proteção. Desmatamento zero nos dois últimos anos. Isso na região oeste do Pará, à beira da BR-163, é raríssimo. Quanto mais uso lícito do pesquisador, do ribeirinho de forma sustentável, ou o turismo, quanto mais isso está presente, menor o uso ilícito. Devemos não apenas consolidar esta conquista, mas perseguir a meta de desmatamento zero nos próximos anos. Fundamental que a gente resolva a equação do desmatamento. Ele é o câncer, que ameaça essa possibilidade. Para que a Amazônia seja uma referência de desenvolvimento sustentável, a gente vai precisar de investimentos de longo prazo muito mais robustos. Eu acho que é uma agenda para 20 anos. Agenda de combate ao desmatamento e para zerar o desmatamento é uma agenda fundamental nos próximos cinco anos. As pessoas vão entender que a defesa da Amazônia não é só a defesa do ambientalista. É a defesa de uma qualidade de desenvolvimento que a gente quer da nossa sociedade e que todos nós temos responsabilidade sobre isso. E nós temos que fazer uma convergência do qual é o conceito do desmatamento zero. Desmatamento líquido, como é que a gente compensa, qual é o tempo de regeneração e o que a Amazônia já oferece hoje para a regeneração que não é desprezível em termos de território. Não interessa o adjetivo que você aplica a palavra desmatamento. O interesse é que a gente acabe com o desmatamento. E quem vai acabar com o desmatamento não é nem o governo, nem os ambientalistas. Quem vai acabar com o desmatamento na Amazônia são os brasileiros que precisam se mobilizar para defender o que eles têm de mais importante. O maior patrimônio que os brasileiros têm é a Amazônia. É a joia da coroa ambiental do mundo. O que eu estou propondo é esforço de guerra. É desmatamento zero para anteontem e imediatamente começar a plantar, não milhões, bilhões de árvores. Então, eu estou propondo um esforço de guerra. Não é guerra contra pessoas, é guerra contra a ignorância. A Amazônia, maior concentração de biodiversidade do planeta, abriga também uma grande diversidade de etnias e culturas. Povos indígenas, caboclos, seringueiros, ribeirinhos, quilombolas, além de brasileiros gaúchos, capixabas, mineiros e nordestinos que migraram para a região nos últimos 40 anos. E só há uma maneira de garantir um futuro sustentável e próspero para a Amazônia. Reconhecer que há muitas Amazônias, muitos interesses legítimos e que não haverá futuro para ninguém se a floresta for destruída. A Amazônia A Amazônia A Amazônia A Amazônia A Amazônia A Amazônia